Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém E mesmo atarefado sempre estou ligado, eu não abro mão da presença Eu preciso de Deus, eu preciso estar conectado com Ele Eu preciso sentir que a minha vida está nessa conexão o tempo todo Mesmo com a correria do dia, mesmo com um monte de coisa, mesmo com a minha agenda Eu preciso saber que a minha agenda está em linha com a agenda de Deus Senão eu me perco totalmente, eu perco o rumo, eu me desoriento Eu fico confuso, eu sou inseguro Incrível como que isso é um sinalizador para mim A insegurança, o medo, a incerteza, a dúvida E eu sei exatamente quando eu estou na conexão com Ele As vezes as coisas não estão exatamente como eu gostaria que tivesse Mas eu estou na certeza de que eu estou conectado, que eu estou ligado É isso que eu estou cantando aqui E mesmo atarefado sempre estou ligado E se tem uma palavra que eu deixaria para você Nesse dia aqui no meu canal do Youtube Fica ligado Não perca a sua ligação Virou uma expressão tão popular Tá ligado, irmão? Fica ligado Mas é essa conexão É o ligado do ligare É muito mais do que o ligado da fala popular Mas é o ligado do ligare, do religare Dessa ligação, da sua conexão com Deus E Ele vai nos... Quando houver percalços Vai se ajustando com Ele Vai vivendo essa dimensão do perdão Da nova chance Do recomeço Mas não se desconecte Não desligue Desse que é a fonte da nossa vida Da nossa trajetória Acho que é o que essa música propõe Eu ando com Deus quando eu estou na rua Quando eu estou no meu dia a dia Na lida Quando eu estou no meu cotidiano Mas quando eu chego em casa Para descansar Eu descanso nele também Eu não me esqueço de Deus Quando eu estou na luta Mas também não me esqueço de Deus Quando eu estou na festa E na celebração Da minha vida Então fica ligado, meu irmão Fica ligado, minha irmã Que seu dia seja lindo Sua semana seja maravilhosa Fica ligado Porque Ele está contigo Fica com Ele também Um grande abraço